Não dá pra falar em defender o meio ambiente e olha que eu discordo a ministra Marina Mas institucionalmente, tirar a administração de recursos hídricos E tirar a administração de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente é muita hipocrisia Isso é defender meio ambiente? Desculpa, o Ministério do Meio Ambiente do governo Bolsonaro Tinha mais prerrogativas do que este que vocês estão votando agora O governo Bolsonaro tinha mais mulheres e ministérios do que o atual governo E vocês com essa conversa fiada de representatividade ou de defesa de meio ambiente Vocês estão prometendo pra setores deste parlamento Coisas que vocês sabem que vocês não vão conseguir entregar E quando vocês não conseguirem entregar A oposição vai ter mais de 300 deputados A hora de vocês vai chegar O governo Lula aprovou a criação de novos ministérios Mas este é o fim do governo E eu vou explicar pra vocês o porquê em detalhes Antes de continuar esse vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal Pra você deixar o seu like Pra você clicar no sininho pra receber as notificações E também assistir o documentário aqui ó Flávio Dino Um dos ministros mais importantes do governo Uma radiografia completa feita pelo MBL, pelo clube MBL Que tem vários documentários e mini documentários E você vai ter acesso a este do Flávio Dino na íntegra Pra além disso, evento importantíssimo pra você que é de São Paulo Dia 3 de julho Estaremos fazendo o nosso congresso do Movimento Brasil Livre do Estado de São Paulo A gente conta muito com a presença de vocês Vai ter uma exibição do nosso documentário sobre a Revolução de 1932 Constitucionalista, aquela que posteriormente obrigou Getúlio a promulgar uma constituição E que deu as bases aqui pra que a gente pudesse ter um país Pelo menos naquele momento um pouco mais livre Fizemos um documentário Viajando o Estado de São Paulo inteiro E a gente vai ter essa exibição no dia 3 de julho A inscrição é absolutamente gratuita Com você comparecer também Tudo de graça E tudo isso de uma maneira inédita Sendo transmitida do obelisco Que é um dos principais, se não o principal ponto Da cidade de São Paulo Que marca a resistência de São Paulo contra a ditadura de Getúlio Vargas Vocês viram que eu obstruí tanto na Comissão Especial Como também o requerimento de retirada de pauta da medida provisória em plenário Foi de minha autoria que nós fomos derrotados Porém, o governo Lula prometeu mundos e fundos pro Centrão E ele não vai conseguir entregar E por duas razões muito simples A primeira razão é que não há dinheiro Acabou o dinheiro É que não tem espaço financeiro Agora, neste ano Pro governo Lula ficar fazendo ampliação de emendas Pra deputados da sua base O outro ponto é de que Os petistas são hegemônicos Eles estão nos cargos dos ministérios-chave E eles não vão liberar os cargos que o Centrão tá pedindo E o Centrão já deu uma promessa e um recado muito claro Se não passar a ser atendido Vai pra oposição E aí, meus amigos É o fim do governo Lula Senhor presidente, senhoras e senhores deputados Primeiro, importante ressaltar aqui Que nós tivemos, desde Foi falado aqui sobre uma meta de desmatamento zero Nós tivemos, em comparação com o ano passado Um aumento de 14% no desmatamento No governo Lula E mais do que isso Veja, eu discordo e acredito que a ministra Marina Silva Não seja competente na sua função Mas O governo petista e as esquerdas votarem Tirar a administração de recursos hídricos E tirar a administração de resíduos sólidos Do Ministério do Meio Ambiente É muita hipocrisia Não dá pra falar em defender o meio ambiente E olha que eu discordo a ministra Marina Mas institucionalmente Um Ministério do Meio Ambiente Não ter controle sobre recursos hídricos E sobre resíduos sólidos Isso é defender meio ambiente? Desculpa O Ministério do Meio Ambiente Do governo Bolsonaro Tinha mais prerrogativas do que este Que vocês estão votando agora Pra além disso Fala-se em representatividade No aumento do número de ministérios Proporcionalmente O governo Bolsonaro Tinha mais mulheres em ministérios Do que o atual governo E vocês com essa conversa Fiada de representatividade Ou de defesa de meio ambiente A vitória que vocês Do governo PT estão tendo hoje É uma vitória de pirro E vocês sabem muito bem do que eu estou falando Vocês estão prometendo Pra setores deste parlamento Coisas que vocês sabem Que vocês não vão conseguir entregar E quando vocês não conseguirem entregar A oposição vai ter mais de 300 deputados Vocês sabem que vocês não vão conseguir entregar E esses parlamentares que eu estou dizendo Sabem que vão pra oposição A hora de vocês vai chegar E eu vou ter o prazer De no momento em que essa hora chegar Estar segurando o relógio Obrigado presidente Senhor presidente Mais uma vez falando Tecnicamente essa proposta é ruim Primeiro A gente está falando aqui De separação de secretarias Que deveriam se conversar Que deveriam estar junto entre si Países desenvolvidos Que deixam de ter determinados ministérios Pra esses ministérios estarem integrados Em secretarias Não fazem isso porque não consideram Essas matérias relevantes o suficiente Pra se transformar em ministério Fazem isso porque dentro do mesmo ministério Nas mesmas secretarias É muito melhor Evita retrabalho Evita ineficiência Evita falta de diálogo De política pública E olha Que nesse governo Se tem alguma coisa que ocorre Entre os ministérios É falta de diálogo Um ministério não conversa com o outro A gente vai votar a medida provisória Que aliás Fiquei até sabendo Que o presidente Lula Chamou ministro hoje Pra dar bronca Pra chamar de moleque Porque não está se conversando Porque não está se articulando Se nem os ministros Da ala política Responsáveis por fazer O diálogo com este Congresso Nacional Estão dialogando entre si Precisa levar a bronca Do presidente Lula Imagina os outros ministérios Que ainda nem determinaram Secretários para suas pastas Está uma absoluta desorganização Esse governo Falta de administração Falta de eficiência Retrabalho Cargos que não dialogam entre si É o discurso fácil e populista De que eu resolvi um problema Porque eu criei um ministério Não, pô Criar o ministério da fome E acabou a fome Porque é o ministério da felicidade Igual na Venezuela Todo mundo vai ficar feliz Então É uma ilusão É um discurso barato Populista De quem não está focado Em política pública Em resultado Como este governo não está O que entregou até agora Nos 100 dias de governo Que foi tão comemorado Não tinha um projeto de lei Aprovado nessa Câmara dos Deputados Uma desarticulação completa E pior No texto original E nós conseguimos retirar isso E aqui agradeço ao relator Deputado Sinaldo Bulhões Em razão disso O governo queria colocar Serviço de inteligência Na casa civil No mais político dos ministérios Eu Eu Com 19 anos de idade Governo Dilma Mandou o ministério da justiça Fazer dossiê contra mim Até hoje Eu tenho ação na justiça Contra isso Imagina Com o serviço de espionagem Na casa civil Se o ministério da justiça Já perseguiu um adversário político Imagina com a BIM Na casa civil Esse é o objetivo Desta reforma ministerial Obrigado Desta reforma Desta reforma E aí